Olá, bem-vindos a mais um Coffee Break da Guess What? Hoje comigo e com a Tereza está o Miguel Brás, consultor no Grupo Perfeição, um fundo de investimento e consultor também na Câmara de Comércio Luzo chinesa. Exato. E o tema que hoje vamos falar é sobre a evolução da percepção do mundo em relação à China. Creio que é um tema que está na agenda, em termos políticos. Não só no final do ano passado houve a visita do presidente chinês a Portugal. Mais recentemente surgiu a questão do 5G com a pressão dos Estados Unidos e esta semana também houve o encontro entre a União Europeia e a China. Como é que vês este tipo de dinâmicas em que estamos a assistir do ponto de vista das relações internacionais? Estamos a assistir ao aparecimento de uma nova grande potência, não é? Tal como assistimos no século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, à evolução dos Estados Unidos, a aparecer como grande potência. Estamos a assistir agora à elevação da China e com a China vêm outros países atrás, como por exemplo a Índia, mas a China realmente hoje em dia ocupa um espaço nas nossas vidas muito grande. Não falo apenas em termos políticos, mas também económicos, não é? Trabalhando tu num fundo de investimento, como é que vês o investimento chinês em Portugal? E diria, se calhar, faço-te o desafio ao contrário, o investimento português na China. Recentemente tivemos a compra, salvo erro, pela Farfetch, de uma... Uma joint venture. Exatamente, de uma empresa chinesa. Com a JD. Exatamente. Como é que vês esta... É muito residual ainda o investimento português lá. Tivemos os grandes investimentos na altura quando tínhamos território na China, em Macau. Era a presença das empresas públicas portuguesas, a DP na Companhia Elétrica de Macau, na SEM. Tínhamos a PT, a antiga PT, hoje a Altice, na Companhia de Comunicações de Macau. A Avion, que ainda hoje se mantém lá, que é a indústria farmacêutica. Mas, entretanto, depois de sairmos de lá, aconteceram pontualmente alguns investimentos. Como o caso da Saudécia, que são os construtores ligados à indústria automóvel. Tem lá uma fábrica, Andalian, e também a Salvador Caetano. Se bem que o mercado chinês também, sendo uma dimensão gigantesca para as próprias empresas portuguesas, é muito apetecível. Estou-me lá, por exemplo, a lembrar da questão do vinho, que é um mercado preferencial para eles, também pela dimensão. Mas a questão é alguns dos entraves que a própria China coloca para a entrada de novas empresas no mercado local. Consideras que, também face à reunião que foi efetuada esta semana pela Comissão Europeia e a China, para suavizar algumas destas questões, pode ser uma oportunidade para... É assim, no que toca às empresas portuguesas, a China é um mercado enormíssimo. Normalmente, quando uma empresa portuguesa exporta para a China, não exporta para a China país. Porta para uma determinada região na China. Uma cidade ou uma província, porque as cidades... A escala é completamente surreal se comparar Portugal com a China. Portanto, qualquer cidade lá tem 5, 10 milhões de habitantes. As cidades ditas normais, regulares. Portanto, são grandes mercados. Temos o caso, por exemplo, um caso muito bom, que é o da Superboc. Que teve um negócio ameaçado em Angola e, portanto, esteve mesmo em risco de falir a Superboc pelos problemas em Angola. Porque representava uma grande parte do mercado externo. E substituíram isso pelo quê? Por um mercado chinês. E não sequer um mercado chinês, é um mercado de uma determinada região. E conseguiram realmente salvar-se dessa maneira. Portanto, a China é um mercado de imenso potencial. Para as empresas, estávamos a falar do vinho, obviamente. Temos lá muitas empresas portuguesas a exportar para a China. Estamos muito atrás ainda dos vinhos chilenos, da África do Sul, da França, da Austrália. Mas pronto, nos próximos anos, acaba as empresas portuguesas a começar a mudar essa perspectiva e a apostar em forte num mercado que é muito grande. Mas se houver foco e se houver ajudas do outro lado, as tais mudanças de paradigma que estavas a dizer-te na Cimeira, que aconteceram na Cimeira entre a União Europeia e a China. Porque isso realmente é uma operação de charme da União Europeia em relação à China para tentarem abrir mais o mercado, facilitar os processos. E consideras que Portugal pode ter um papel, alguma responsabilidade de abrir a Europa ao mundo e, nesse ponto de vista, também à China como porta de entrada para... Pois é, exato. Era isso que eu também te queria perguntar, visto na tua perspectiva, que se calhar é melhor que a nossa, não é? Achas que Portugal tem portas para abrir à China? Achas que as tendências do investimento chinês em Portugal estão a crescer ou estão estagnadas? Neste momento, as grandes operações de aquisição de capital acabaram, neste momento. Não há mais nada para vender. Mas temos que reparar numa coisa. Fomos os primeiros a chegar à China e os últimos a sair. Jorge Álvaro chegou à China, foi o primeiro europeu a pisar a China e fomos os últimos a sair de lá quando devolvemos os territórios de Macau à China em 1929. Temos aqui uma grande responsabilidade acrescida. Temos relações de 500 anos com a China. Diplomáticas temos há 40 anos com a nova China, a República Popular da China. E, portanto, sempre tivemos relações pragmáticas com eles, boas. Eles estão muito interessados, não no mercado português, mas na cultura, na língua portuguesa e nas relações que nós temos. Sim, esse é um bom ponto. Eu lanço também aqui um desafio no sentido de que possas comentar uma declaração que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Santo Silva, deu agora numa entrevista recentemente. Observador. Exatamente. Em que ele diz que a China é nosso parceiro, mas não é nossa aliada. É assim um bocado uma frase, eu diria um bocado bombástica. Ele até espera que os parceiros, os chineses, não possam levar em consideração esta frase. Mas pegando nessa questão que tu estavas a dizer, como é que... Ou seja, não são aliados, são parceiros. Vem que nós, os nossos aliados estratégicos de sempre, NATO e a União Europeia, como é que eles entram, como é que eles nos veem e como é que nos podemos posicionar nesta dinâmica? Nós assinamos uma parceria estratégica em 2005 com a China, parceria. Ou seja, nós pertencemos à NATO, fazemos parte da União Europeia e, portanto, a União Europeia e a NATO têm instituições políticas e jurídicas completamente diferentes da China. Isso, aliás, vai em linha com o que foi assinado também. Assinado o memorando, digamos assim, da conclusão da reunião, em que havia alguns dos tópicos, os assuntos que foram abordados, nomeadamente a questão dos direitos humanos, a questão da OMC, do comércio, que acabamos também por já estar a tocar aqui, a questão do 5G também, que podemos falar daqui a mais um pouco. E, portanto, vai em linha com o que estavas a falar. A minha pergunta também é qual a posição de Portugal nesta geopolítica? Ou seja, tendo em mente que nós vamos assumir a presidência do Conselho Europeu em 21, portanto, no primeiro semestre de 21, o interesse da China, África, claramente, Europa. Podemos ter aqui, nós, Portugal, um papel predominante na ligação entre o que é a Europa, os interesses europeus, os nossos próprios interesses com a África e os chinês, não é? Temos, temos um papel fulcral, penso eu. Somos uma economia muito pequena, estamos aqui na cauda da Europa, mas temos outro... Uma longa tradição também na área da diplomacia, com alguns sucessos já reconhecidos. Exatamente, nós somos muito fortes no soft power, somos muito fracos no hard power, mas somos muito fortes no soft power. Também não temos as ferramentas mais adequadas. Reparem, 300 milhões de pessoas falam português no mundo. Portugal dá-se bem com toda a gente, tem relações pragmáticas, diplomáticas com quase todos os países. E daí também quase que um pé também para a América do Sul, não é certo? Sim, 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 sim. Temos quase metade da América Latina, apesar de ser só um país, é o maior país e a maior potência da América Latina, que é o Brasil. E depois temos a África Lusófona, principalmente Angola, que existem muitos interesses chineses em Angola, no meio do setor de energia. E depois temos presenças pontuais, pequenas presenças na Índia e inclusive na China. Mas Portugal, no que se refere à estratégia da China, e aqui sendo mais específico, no Belt and Road Initiative, que é o Porto de Sines, que nem estou a falar nas redes de transporte. Obviamente que o Belt and Road também tem outro tipo de objetivo, mas nas redes de transporte internacionais, aquilo que liga à Ásia, à Europa e depois à Europa, Atlântica e Américas, o Porto de Sines é o único porto aqui de águas profundas e é um dos portos mais importantes da Europa. E, portanto, o interesse dos chineses será aí na parte prática do Obor, é aí que reside o interesse deles. E depois, obviamente que somos uma porta de entrada para um mercado enormíssimo, que é o mercado português, e também para o maior mercado mundial, que é o mercado único, que é da União Europeia. E como é que achas que o mercado português vê esta posição da China? Pronto, basicamente, achas que o próprio mercado português quer esta China aqui em Portugal ou não? Visto do ponto de vista social e económico também. Eu diria que foi uma aposta também minuciosa e estratégica o momento em que entraram. Se virmos, desde que começaram a apostar nas empresas, quando nós também estávamos a sofrer sobre o programa de assistência, que eles começaram a comprar nos demais diversos setores. De acordo com a pergunta que a Tereza estava a fazer, consideras, como é que vês do ponto de vista social, e pronto, o poder económico, já sabemos os ditos donos disto tudo, o que é que eles pensam, mas... Eu trabalho por uma empresa chinesa, mas ainda estou aqui num país livre, e, portanto, ainda na semana passada estive numa conferência já na Unice Adébora e que critiquei imensamente as aquisições chinesas cá em Portugal. Do ponto de vista das operações na Troika, não estou a falar destes investimentos e deles, os próprios empresários chineses cá em Portugal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a maneira como nós alienámos os nossos recursos nessa altura específica. E alguns deles, sim, recursos e alguns deles estratégicos. Exatamente, exatamente. Ou seja, nós estávamos numa posição obviamente fraca, não é? Não tínhamos poder nenhum negocial e nós passamos das empresas mais importantes europeias mesmo, a EDP é a segunda maior empresa de energia renovável nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, o que é a questão da OPA está... E, portanto, nós vendemos aquilo, não é tanto pelo valor com que vendemos, mas não houve contrapartidas nenhumas. Ou seja, ok, nós vendemos a EDP, mas vocês em 5 anos ou 10 anos têm que dar X empregos, têm que ter aqui uma Research Facility for X nesta área do interior português. Isto são apenas exemplos. Não fizemos nada disto, simplesmente passamos o ativo para as mãos de outra pessoa, um ativo muito importante e nós somos uma economia pequena e não podemos nos dar ao luxo de se passar assim empresas deste tamanho para outra entidade sem contrapartidas reais e para o bem da população portuguesa, não é? Portanto, eu acho que isso sempre fui muito crítico. Relativamente à atuação aqui dos empresários chineses cá e do ponto de vista mais cultural e social, nós sempre fomos um país que recebeu bem. Em comparação com outros países europeus que têm assim mais um outro tipo de perspectiva para os estrangeiros, são mais difíceis de conquistar, podemos meter assim nestes termos. Nós aqui nunca nos importamos em ter aqui estrangeiros, até porque nós somos um país muito cosmopolita, sempre fomos. Sim, está tratando a nossa sangue. Sempre fomos abertos a outras culturas. Mas achas que temos, nós como portugueses e sempre fomos receptivos a outros povos, à medida que o tempo passa, estamos a tornar os chineses também um bocadinho do nosso povo, digamos assim? Sim, quer dizer, eles já estão cá há muito tempo. Exato, é por aí. A primeira vaga de chineses, aquilo que nós chamamos as lojas e os restaurantes, já estão cá há muitas décadas e, portanto, eles assimilaram-se, apesar de terem o seu cantinho, mas assimilaram-se relativamente bem com o resto da sociedade. Já não, achas que nós, portugueses, em geral, já não os vimos como outsiders, já fazem parte de nós, por exemplo, nas grandes cidades, Lisboa, Porto principalmente, passas por um sítio e tens uma loja dos chineses, tens um restaurante chinês, e achas que as pessoas têm a percepção que o chinês é só lojas e restaurantes? Ou achas que pensam que realmente fazem mais do que só lojas e restaurantes? Ah, essa percepção, cara. Exato, por isso é... Vemos um chinês, ou tem uma loja, ou tem um restaurante. Exato. Mas pronto, agora com esta vaga de aquisições, dessas empresas cá, está a mudar um pouco. Mas, epá, são duas culturas completamente diferentes, então obviamente nós vemos sempre nós ocidentais e eles chineses, até porque as atitudes e o modo de agir na vida são completamente diferentes, eu vejo isso, trabalho numa empresa chinesa, sou o único português, meus colegas são todos chineses, apesar da minha parte deles falar também português, porque vêm também de Macau, portanto é diferente. Mas as percepções, seja aquela questão de relações longas nos negócios, temos de dar pessoalmente bem com uma pessoa durante muito tempo para fazer negócios com eles, ou questões tão simples como a comida, ou porquê que fazem determinado, porquê que têm determinadas atitudes, isso é completamente diferente, e obviamente sempre vamos ter aquela percepção nós, eles, mas sempre do ponto de vista saudável, acho que tem o cantinho deles que é enorme, nós temos o nosso, mas penso nos próximos anos pela abertura da China, e principalmente com esta estratégia agora do novo, que já não é novo presidente, o presidente Xi Jinping, da abertura e de uma política mais expansionista, acho que vão-se começar a haver aqui mais misturas, em termos de cultura. E em termos de cultura, pegando nessa tua deixa, a Câmara de Luz ao Comércio, portanto, à partida está mais focada nas relações comerciais, têm também algumas experiências na troca de culturas, em termos de exposições, novos artistas, entre intercâmbio entre Portugal e China, têm algum âmbito, algum trabalho nesse âmbito? A Câmara de Comércio tem muitos associados na área da educação, universidades portuguesas, e têm também alguns institutos, assim, mais culturais e científicos, como ali o Centro Cultural e Científico de Macau, por exemplo. Na Rua da Junqueira. Exatamente, esse é um dos exemplos, e portanto, participam regularmente em sessões culturais, ou educativas, ou linguísticas, onde se mistura a parte portuguesa e chinesa, portanto, sim, também é uma parte importante para além da economia e do comércio. Sim, como estavas a falar, falaste bem na questão da relação, tem-se a duradoura para os negócios poderem prosperar e avançar, se nessa relação há esta simbiose das diferentes áreas, portanto, cultural... Nós já temos essa relação de longa data com eles, daí, se termos uma grande vantagem nas relações, se termos um dos países que melhor se dá com a China, é porque já temos uma relação de 500 anos com eles, e portanto, nós aí já temos essa vantagem em relação a outros rivais, em termos de relações económicas e comerciais com a China. E quais são os principais rivais, neste momento, para Portugal, a nível dessa competição? Para fazer negócios com a China? Exato. Não, não, nós, visto nós como mercado, os principais rivais no âmbito do nosso mercado, digamos assim, com o que é que estamos a competir para, sei lá, certos negócios, certas... Mas está a falar na relação com a China, sabe? Sim, sim, sim. Depende do setor, ainda há bocado falado do vinho... Há bocado falado do vinho, os chilenos e australianos e da África do Sul, estão a desluzir a nossa frente. E mesmo a nível europeu, também, não esquecer que no âmbito, ou no seguimento da reunião que houve com a Comissão Europeia, depois foi feita uma reunião com os países, com diferentes Estados-membros, alguns Estados-membros, outros não, de cerca de 16 países. Sim, sim. Portanto, e todos eles com memorandos de entendimento e acordos estratégicos com a China. E, portanto, creio que estes todos acabam... Nós temos a vantagem, como já foi referido, na questão da longa duração e da proximidade, mas, claramente, é negócio e quando é negócio... Claro, quando é negócio, sim, exatamente. Mas, pronto, nós temos essa vantagem, como tinha dito. Há países que nunca tiveram, não têm esta relação cultural de negócios com a China ou de relações políticas. Nós já temos, há muito tempo, e, portanto, estaremos sempre em vantagem. Outro tema que acabámos também por já tocar no início daqui da nossa conversa, é a questão do 5G. Como é que tens visto esta... Vou-lhe chamar mesmo esta pressão dos Estados Unidos face ao investimento que a China está a fazer? Vou-lhe recorrer aqui da minha cábula. A Ernest & Young, a ENOI, estima um investimento por parte da China de cerca de 223 mil milhões de dólares entre 2019 e 2025. Portanto, é um investimento brutal que, muito dificilmente, outro país conseguirá empreender. E os Estados Unidos estão-se a sentir ameaçados face à posição que lideraram no 4G e agora estão a notar claramente que estão a ficar para trás e estão a tentar colocar em traves este investimento chinês. Leia-se também, de uma das principais empresas tecnológicas a nível mundial hoje em dia, da Huawei. Sim, sim. Isso tem a ver também com... Isso também tem um fator político, é aquela questão que eu estava a falar no início, do aparecimento de uma nova potência. Os Estados Unidos estão-se a sentir em relação a isso. Mas, relativamente à 5G, propriamente dito, aconselhava a quem não viu a ver a entrevista do Mené ao Observador, porque ele fala muito bem nisso. E, realmente, eu explico, porque houve muita gente que ficou com a percepção que, por causa daquele acordo da Huawei com a Altice, com a Altice na visita do Xi Jinping. Um grande entendimento. Exato. Não teve nada a ver com a montagem já da rede cá. Não foi morando entre duas empresas. Sim, tanto que o governo ainda não decidiu. Exato. Ainda está a estudar. É um concurso. Tanto o próprio governo, mas leia-se também o regulador. Estão outras empresas que podem ganhar o concurso. O concurso, peço desculpa. O concurso, até ele deu exemplos da Ericsson e da Nokia, que são duas empresas europeias. Mas, pronto, eu tenho uma opinião relativamente à 5G. Os Estados Unidos, obviamente, têm razões políticas para dizer que existem problemas de segurança. Os britânicos dizem que não. Os próprios alemães também dizem que não. Mas, pronto, de qualquer forma, temos que ver aqui uma questão importante. A Huawei é uma empresa privada. Tal como a ZTE, por exemplo, que são empresas que fazem este tipo de serviço. Mas o Estado chinês tem um controle das empresas privadas que nós aqui não temos. Estamos vivendo um sistema político completamente diferente. E, portanto, o nível de informação que a Huawei vai ter, se ganhar o concurso, vai ter um cluster imenso de informação sobre nós todos. E se o Estado chinês quiser ter acesso a essa informação... Poderá o ter mais facilmente? Mais facilmente e não é só isso. Nós poderemos nunca saber. Porque é um Estado que resta-se por diferentes princípios e regras do que nós. E, portanto, no último escândalo da Cambridge Analytica, nós ficamos a saber. Nós ficamos a saber. Porque aqui existe um sistema jurídico-legal e político completamente diferente. Mas lá poderemos nunca saber, enquanto este Estado tiver... Enquanto a República Popular da China, poderemos nunca saber. E eles podem aceder às nossas informações. E, portanto, eu acho que devemos ter em conta esse fator. Acho que é importante e acho que é normal pensarmos desta maneira quando houver o concurso. Acho que devem ter isso em conta. As diferentes regras entre os dois sides. Muito bem. Teresa, queres dizer mais alguma coisa? Não, gostei muito. Acho que foi uma ótima conversa. Aprendemos muito sobre a China. Acho que não é alguma coisa que aprendemos todos os dias, visto que é uma realidade tão diferente da nossa. Exato. E estamos cá à espera da próxima conversa. Obrigado. Obrigado a Guess What. Obrigado, Miguel. Portanto, não percam o próximo episódio do Coffee Break. Alguns comentários ou sugestões de temas, escrevam-nos na caixa de comentários. E até breve.